O povo daqui acredita que o esporte pode ir bem longe. Olha, vamos plantar a bananeira que tem grande possibilidade desse esporte se transformar no primeiro esporte olímpico da nação brasileira. Segura aqui, Lolo. Olha, a outra também, Lolo. Vamos andar, vamos andar, Lolo. Vamos andar, Lolo. Aê, Lolo. Valeu, valeu. Vamos lá. Ó, você paga cada papelão nesse balanço. O que é isso, rapaz? Eu sou bom na banana? Eu mandei uma banana pra vocês, você recebeu? Tem outro jeito de plantar banana também. Então, planta banana diferente, né? A cidade das charretes, dos telefones públicos engraçados de suas sete fontes minerais de água e de seus 46 mil habitantes, fica aqui no sul de Minas. São Lourenço, que é também a menor cidade mineira em extensão territorial. Mas foi aqui, em pouco espaço de terra, que brotou uma das ideias mais inovadoras e curiosas na história dos esportes olímpicos. Os bananeiros, como são chamados os competidores, podem escolher entre três categorias. 25, 50 e 100 metros rasos. A regra é simples. Ganha quem percorrer a distância em menor tempo, sem cair. Se pode correr com a mão, pode correr com a mão. Isso mesmo, correr com a mão. Bom, o que você acabou de ver foi a reportagem sobre a corrida de bananeira em Minas Gerais. Aê, dale, bananeira! Vamos, 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 vamos! Olha aí, galera, aí tudo corredor também de bananeira. O rapaz joga bola só para poder descontar aí. Na Olimpíada, tem que estar nas Olimpíadas? Tem que estar nas Olimpíadas. É a corrida de bananeira, é mesmo, galera? Eu quero ver, então, vocês lá no Bananeirod. E o Bananeirod, não tem que sair? O Bananeirod vai ficar, vai sair, valeu, galera.